Hoje eu vou te ensinar a como ganhar R$70,00 de uma forma bem simples e fácil com essa plataforma. É uma plataforma nova, aprendi a utilizar ela recentemente, dá para ganhar uma grana muito boa, vou deixar do lado aí uma prova de pagamento que eu recebi, já recebi diversos pagamentos dessa plataforma e hoje eu vou mostrar aqui como que você ganha R$70,00, bem fácil mesmo, basta você prestar atenção no vídeo que eu vou explicar todos os detalhes. Vou mostrar também onde está o link para você cadastrar, tudo certinho, assista aí que eu vou ensinar a vocês a como ganhar R$70,00. Se você fizer exatamente como eu vou fazer, você consegue sim ganhar hoje mesmo e receber hoje mesmo a sua conta. Vou fazer o saque e vou mostrar a prova de pagamento. Se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações. Aqui eu publico vídeos com o site certo para você ganhar dinheiro. Bora lá para a plataforma e bora ganhar dinheiro. Galera, essa aqui é a plataforma, eu vou mostrar como que vocês vão ganhar dinheiro com ela agora, viu? Então é o seguinte, a primeira coisa que tem que fazer aqui, estou dentro da plataforma, você vai vir aqui em carteira e aqui tem a opção de recarga e retirada, né? Para fazer a recarga aqui é o seguinte, você clica aqui embaixo e escolhe aqui o valor que você quer recarregar. Por exemplo, R$10,00 são mil diamantes. Então eu vou recarregar R$10,00 que é o mínimo aqui mesmo, viu? Vou clicar em peça agora. Aqui agora eu seleciono a opção Pix. Agora eu escaneio aqui esse QR Code ou copio o código Pix com o aplicativo do banco. Eu vou escanear ele aqui já, já com o meu aplicativo do banco. Já vou fazer o pagamento aqui de R$10,00. Vocês já viram aqui que o depósito cai instantâneo na plataforma, ok? Ele está confirmando aqui o meu depósito. Confirmado. Agora eu vou voltar na plataforma e veja aqui que o meu saldo já foi adicionado. Ok, então. Agora eu venho aqui no jogo e vou clicar aqui nesse joguinho aqui, ó. Que é o joguinho que a plataforma tem. Primeira coisa aqui, que em cima tem as regras do jogo. Onde explica elas aqui em detalhes como que funciona, tá? Mas assiste o vídeo aqui e eu vou mostrar na prática como que é. Aí você clica aqui em mapa da bomba. E depois aqui, ó. Todos os registros. Aqui são os registros da bomba. Vendo aqui, então, mapa da bomba. Eu vou fechar aqui. Aqui abaixo eu tenho que escolher um valor. Eu vou deixar aqui o de 50 mesmo. Clico em iniciar jogo. E eu vou clicar aqui nos quadradinhos azuis. Vou abrir aqui 3 azuis. Ok. E com isso agora eu clico em retirar. Ok. Ganhei. Está lá em cima. Agora eu vou verificar aqui o mapa da bomba novamente. Olha aqui, ó. Agora eu vou verificar. Veja aqui que ele caiu no 3 verde. E aqui está o histórico de todos os lugares onde a bomba caiu. Verificando aqui o mapa da bomba, então, veja aqui, olha. Que a próxima vai ser essa. E ele está caindo aqui muito no 3. Então, a probabilidade vai ser dela cair na 3 vermelha. Então, aqui, ó. Vou clicar em estou pronto. Aqui, ó. A probabilidade é para cair aqui. Então, eu vou iniciar. E eu vou abrir aqui, ó. Os azuis. Ok. Beleza. E vou abrir os verdes também. Belezinha. Com isso aqui, olha. Eu já vou retirar. E veja que o meu saldo vai subir lá em cima, ó. Beleza. Já subiu. É isso aí. Novamente aqui eu venho no mapa da bomba. Todos os registros. Então, veja que aqui nessa coluna tem 3 azuis. Então, a probabilidade agora é de cair no azul. Então, eu clico aqui. Estou pronto. Iniciar. Eu vou abrir aqui o vermelho. Ok. Também vou abrir aqui o verde. Ó. Caiu no verde. Ok. Agora eu volto aqui. Vou ver o mapa da bomba novamente. Vendo aqui o gráfico aqui. Novamente, né. Também eu posso ver aqui os horários também da bomba. Voltando aqui. Como eu perdi essa, agora eu dobro o valor. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui em iniciar. Vou escolher aqui o azul. Ok. E também o verde. Beleza. Vou clicar em retirar. Belezinha. Com isso, eu recuperei que eu perdi. E ainda fiquei com lucro. Vendo aqui o mapa da bomba novamente. Veja aqui que no verde não apareceu nenhum. E apareceu muito no vermelho. Então, eu vou escolher vermelho e verde. Vou deixar sem mesmo. Deixo pronto. Iniciar jogo. Vou abrir aqui o vermelho. Ok. E vou abrir o verde. Ó. Encontrei uma bomba. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou para 200. Vou vir aqui em mapa da bomba. Vamos lá. E vou ver aqui a nova previsão. Isso aqui é uma previsão, pessoal. Às vezes pode acontecer de acertar a bomba, sim. Então, agora aqui eu volto. Vou deixar aqui no 200. Estou pronto. Iniciar. E vou escolher aqui o vermelho. E também aqui, ó. O verde. Encontrou uma bomba. Ok. Então, agora o que eu vou fazer? Eu dobro para 500. Clico. Estou pronto. Então, olha aqui, ó. Veja que caiu 1. 2 vezes? 3 vezes no caso aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou clicar no 1. Beleza? Já está aqui selecionado 500. Eu vou iniciar. E eu vou abrir aqui, ó. Ok. Agora eu vou abrir aqui também. 3. Encontrou a bomba. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa de novo. Ok. E agora, veja que caiu aqui o muito número 1. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar aqui nos 500 mesmo. Clico. Estou pronto. E eu vou abrir aqui, olha. Ah, iniciar jogo. E vou abrir aqui mais esse. Ok? Vamos lá. Beleza? Agora eu clico em retirar. Ok. Beleza? Olha lá. Com esse meu saldo já subiu. Eu volto aqui para 100. Então, vi aqui o mapa. Agora eu volto aqui. Estou pronto. Iniciar jogo. Vou abrir aqui. Esses 3. Beleza? Vou retirar. Belezinha? Vamos ver aqui o mapa de novo. Vamos lá, então? Ó, bastante 1. Tem aqui 2, 3. Então, o 1 eu vou evitar ele. Beleza? Vou subir agora para 200. Iniciar jogo. Eu vou abrir aqui o vermelho. Vou abrir aqui também o verde. Ok. Vou retirar. Belezinha? Tal. Meu saldo já subiu lá em cima. E agora aqui, ó. Eu vou subir para 500. E vamos ver aqui agora. Então, vi aqui. Estou pronto. Iniciar. Vou abrir aqui o verde. Vou abrir aqui o vermelho também. E clico em retirar. Ok. Beleza? Agora eu vou voltar aqui para os 200. Ok. Tá certo? Agora eu vou abrir aqui, olha. O vermelho. Vou abrir aqui o vermelho. E também aqui, olha. O verde. Ok. Vou retirar. Beleza? E é isso daí, ó. Vamos ver aqui o mapa novamente. Ok. Então, deixando 200 aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui o azul agora. E também o verde. Beleza? Vou abrir mais um aqui. Ó. Encontrou a bomba. Ok. Então, agora eu jogo aqui para 500. Deixa eu olhar aqui o mapa da bomba. E com isso aqui, ó. Vou abrir aqui o azul. Ó. Encontrou a bomba. Vou agora subir para 1000. Vamos ver aqui. Fechando. Vamos lá. Vamos iniciar. Vou abrir aqui o vermelho. E também aqui o verde. Vou retirar. Vou voltar aqui agora para os 200. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente. E por lá. Por lá então. Vamos ganhar dinheiro, né, galera? Vamos ganhar dinheiro. E mais um. Vou retirar. Ok. É isso aí. Beleza? Agora eu vou para 500. Vamos ver aqui. Ó. Caindo muito 3 aqui. Olha. Você caiu muito 3. Então, eu vou evitar o 3 agora. Vou iniciar jogo. Então, eu vou abrir aqui 1. Ok. E... Mas esse aqui, ó. Encontrou a bomba. Tudo bem. Vou subir aqui para 1000 agora. Vamos ver. Ó. Caiu aqui no 2. Então, ó. Tem muito 1. Caiu muito 1 aqui. Então, vamos lá então. Então, iniciar. Vou abrir aqui. E mais um. Ok. Vou retirar. Belezinha. Com isso, eu recuperei o que eu perdi. Ainda fiquei com lucro. Volto aqui para 500. E aqui é o seguinte, galera. Vamos lá então. Bora aí mais rápido aqui. Ok. E vamos lá. Vamos iniciar. Vou abrir 3. Ok. Vou retirar. Beleza. Vamos ver aqui o mapa da bomba novamente. Então, aqui ó. Veja que caiu muito azul. E verde aqui, ó. Não caiu nenhum. Então, eu vou escolher aqui agora azul e verde. Então, clica aqui. Estou pronto. Iniciar. Vou escolher aqui o verde. Ok. E o azul. Beleza. Viram aí que dá certinho, pessoal? Top demais, né? Então, veja lá. Aqui é o mais que tripliquei já o meu valor. Vamos ver aqui agora. Volto aqui para os 200. Vamos ver aqui mapa da bomba. Ok. Ó. Veja que caiu somente um vermelho. E aqui embaixo, aqui ó. Caiu o vermelho. Então, vamos iniciar. Vou abrir aqui o vermelho. Ó. Encontrou uma bomba. Beleza. Vamos ver aqui agora. Ó. Caiu pouco azul. Eu vou escolher o azul aqui agora. E também, eu vou evitar aqui o 3. Vamos lá, então. Agora eu aumento para 500. Iniciar jogo. Vou abrir o azul. Beleza. E o verde. Ok. Vou retirar. Belezinha. Ó lá. Saldo somado lá em cima. Vamos ver aqui agora. Mapa da bomba. E veja aqui, ó. Que está aparecendo bastante vermelho, né? Então, eu vou evitar o vermelho. Vou fazer o que aqui agora? Aqui, ó. Vou deixar aqui em 200. Ah, não. No caso, deixo já para 500, né? Então, eu vou iniciar. E vou abrir aqui o verde e o azul. Ó. Encontrou a bomba. Beleza. Então, agora eu já subo aqui para mil. Clique. Estou pronto. Vamos lá agora. Vamos ver aqui. Ó. Aqui embaixo, olha. Caiu o azul. E aqui não tem nenhum vermelho. E pouco verde, né? Então, vamos iniciar. Abre aqui o vermelho. Ok. Deixa eu ver aqui de novo o mapa. Beleza. No verde aqui caiu mais no 1, né? Então, eu vou abrir aqui o 2. Beleza. Vou retirar. Ok. E com isso, ó lá. Já subiu o meu saldo. Vou voltar aqui para 200. Vamos ver aqui novamente. Ó. Verde aqui foi pouco, né? Aqui embaixo caiu no azul. Então, eu vou evitar o azul. Estou pronto. Iniciar. Vou abrir aqui o verde. Vamos lá. O vermelho. Vou abrir. Opa. Encontrou uma bomba. Beleza. Agora eu dobro o valor. Estou pronto. Vamos ver aqui o mapa. Beleza. Aqui, ó. Caiu no vermelho, né? Então, próximo aqui. Volta para cima. Veja que caiu muito verde e pouco vermelho. Então, eu vou abrir agora o vermelho. Lá. Então. E vou abrir aqui 2 azul. Vou retirar. Belezinha. Ok. Volto para os 200. E vamos dar uma olhada aqui de novo. Sempre você tem que estar verificando o mapa da bomba, tá, pessoal? Sempre isso. Agora aqui, eu vou abrir somente o verde. Vamos lá. O verde aqui. Ok. Vou retirar. Beleza. Vou subir agora para 500. E vamos ver o mapa aqui da bomba. Então, aqui, ó. Caiu poucos verdes. E o último aqui agora foi azul. Então, eu vou abrir aqui o verde, né? E vou abrir aqui o vermelho. Caiu no vermelho. Ok. Com isso, eu vou subir aqui para 1000. Vamos ver aqui o mapa da bomba novamente. Caiu no vermelho, né? Então, aqui, ó. Tem três vermelhos aqui. São quatro verdes e dois azuis. Então, eu vou abrir o vermelho e o azul. Então, vamos lá. Vou abrir o azul. Ok. E vou abrir aqui o vermelho, ó. Mais um vermelho. E vou retirar. Beleza. Olha aí. Meu saldo lá em cima. Então, vou voltar aqui para 200. Estou pronto. Bora lá ver o mapa da bomba. Beleza. Aqui, ó. Poucos verdes, né? Poucos verdes. Caiu no verde. Então, tem pouco verde aqui. E pouco azul. Então, eu vou abrir o verde e o azul. Ó. Já encontrou uma bomba. Beleza. Agora, eu dobro aqui para 500. Deixa eu ver aqui. Ó. Beleza. Agora, eu vou escolher vermelho e azul. Ó. Verde caiu dois vezes. Então, eu não vou mais no verde. Vou escolher vermelho e azul. Então, vamos lá. Vermelho e azul. Ok. Vou retirar. Beleza. Olha lá. Saldo somado lá em cima. Volto para 200. Vamos ver aqui. Novamente, ó. Caiu no verde de novo. Então, eu vou evitar o verde. E eu vou abrir aqui somente o azul desta vez. Então, vamos iniciar. E vou abrir aqui só o azul. Ok. Vou retirar. Beleza. Agora, eu subo para 500. Estou pronto. Vamos ver aqui. Ó. Caiu verde de novo. Olha. Então, está caindo bastante verde. E aqui também, olha. Tem pouco verde aqui, ó. Mais vermelho. Então, eu vou abrir vermelho e azul. Vou abrir o vermelho agora. Beleza. Encontrou uma bomba. Vamos ver aqui o mapa. Vamos ver. Vamos lá. Caiu no vermelho, né? Então, agora eu vou escolher aqui verde e vermelho. Vamos subir aqui o valor para mil. Ó. Vou iniciar jogo. Verde. Ok. E vou abrir dois vermelhos. Vou retirar. Beleza. E veja aqui, ó. Que aos poucos o meu saldo vai subindo, tá, pessoal? Volta aqui para 200. Vamos lá, então. Vamos ver aqui, ó. Aqui caiu no azul. Então, tem bastante azul aqui. Bastante vermelho. Tá. Agora, eu vou abrir verde. Vamos lá, então. Abriu verde. Mais um. Ok. Vou retirar. Beleza. Agora, eu subo para 500. Perceba a estratégia que eu vou utilizando, pessoal. Eu vou subindo os valores, né? Então, aqui agora, ó. Caiu muito verde e aqui, ó. Azul. Eu vou abrir agora o vermelho e não vou abrir o 3. Azul. Ok? Então, vou iniciar. Vou abrir aqui o vermelho. Os 3. E azul. Encontrou a bomba. Ok. Então, agora eu subo para mil. Fico. Estou pronto. Vamos ver aqui agora. Caiu azul de novo. Olha aqui. Caindo muito azul. Então, eu vou abrir agora verde e vermelho. Vamos iniciar. Abri verde. E vou abrir o vermelho. Vou retirar. Ok. Beleza. Quase chegando a 800, né? Volta aqui para 200. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora. Ó. Caiu azul de novo. Então, agora, eu já vou escolher azul somente, tá? Vou abrir aqui somente o azul. Vamos iniciar. Ok, ó. Ó. Já encontrou a bomba. Então, agora eu dobro para 500. Estou pronto. Vamos ver aqui agora. Caiu azul. Vou escolher azul e verde. Então, vamos iniciar. Abri aqui. Três azuis. Ok. E dois verdes. Vou retirar. E veja lá o meu saldo, pessoal. Então, olha aqui para você ver. Eu peguei uma banca de R$10,00 e fiz virar R$80,00. Ou seja, eu ganhei R$70,00 aqui, pessoal. Esse joguinho aqui, ele é muito top. Isso aqui, pessoal, ganha R$70,00. É 700% que eu ganhei. É muito alto, né? Então, o legal desse joguinho aqui, que ele proporciona você ganhar uma grana legal. É um pouquinho complicado, às vezes, de entender, mas assiste o vídeo mais vezes para você entender como é que é. Agora, eu vou mostrar a respeito do saque. Eu vou clicar aqui em Início. Agora, eu clico aqui na Carteira. E aqui, como vocês viram, a opção de Recarga. Agora, eu vou na opção de Retirada. Você deve preencher aqui com os dados do Pix corretamente, pessoal. Preencha corretamente para que não tenha erro, viu? E eu vou sacar aqui, olha. É R$8,00. R$8,00 mil diamantes, que são R$80,00. Vou clicar em Retirada. Pronto. Aplicação bem-sucedida. Basta eu aguardar. Vou clicar aqui nesse símbolo. E veja lá que meu saldo já foi debitado. Já vou receber o pagamento. Enquanto eu espero o pagamento cair aqui... Ó, nem espero, né? Olha aqui, professor. Olha aqui. Acabei de receber agora. Agora mesmo aqui, olha. Nem vou cortar, não. Não sei se dá para você ver. Aí, ó. Deu R$75,60. Eu vou tirar um print e deixar aí na tela para vocês verem. O pagamento cair muito rápido, né? Menos de um minuto. Link para você cadastrar na plataforma. No primeiro comentário fixado vai ter escrito o link de cadastro. Você vai vir para essa tela. Só você descer aqui até o final e clicar. Cadastro. E aí você faz o cadastro na plataforma e bora ganhar dinheiro. Pode usar tanto no celular quanto no computador. Funciona igual nos dois. Aproveitei, pessoal, que essa plataforma é muito boa. Vocês viram aí. Eu ganhei 700% que eu coloquei. Se eu tivesse colocado R$100, teria ganhado R$700. Como eu coloquei R$10, ganhei R$70. Então, com apenas R$10, você sim consegue fazer um valor bem legal dentro da plataforma. Se você decidir fazer o depósito, faça por sua conta e risco. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Cadastro na plataforma e bora ganhar dinheiro. Um abraço e falou.